aqui não para, é o seguinte, ligando mais uma vez, lembrando, quer afiliar sua rádio, fazer parte aqui da maior cadeia do mundo do Brasil, vai no site, moção.com.br Alô? Alô, é da casa de Simônia? É a Simônia que tá falando? Ela mesmo. Opa, Simônia, é tu que trabalha com roupa, é? Não. E quem é daí que trabalha com roupa? Ninguém. Ninguém? Conheço ninguém, não. De onde é que tá ligando? Não tô dentro de casa mesmo, mas daí dessa casa não tem ninguém que trabalha com roupa? Tenho. Não é você não, Simônia, que trabalha com roupa? Não. Mas, Simônia, tu não tem vergonha não de trabalhar nua. Como é, homem? Aí você não tem vergonha de trabalhar pelada não, Simônia. Você vai pra p***, que o pariu? É o quê? Isso mesmo, fila da p***. É, você diz comigo o quê? Fila da p***. Isso é roupa. O Brasil é só função. Que tal vem pra você. Brigadinha, tu não são. Você não é fuleiragem, eu vou ligar agora. E que força. Eu vou ligar agora pra irmã. A minha guarda fica frescando, dizendo que os filhos dela não se parecem com ela, tá? Aí chamam ela de Paraguai. Agora jogou bonito, doutor. Gosto de conversar com o senhor que só fala tudo lindo. Olha, mas vou recitar poema pra ela, espero que eu recebo ela agora. Homem, homem. Alô? Ô, pai, irmã, tudo bom? Tudo, quem é? Aí, irmã, ela tá falando? É. Dona Irma, a gente faz parte aqui do grupo dos homens românticos que nesse mundo cão que a gente vive hoje, né? De tanta perturbação, tanta violência. As pessoas não perdem assim um tempo de fazer um poema, escrever uma carta de amor pro seu companheiro ou companheira. A senhora já ouviu alguma, alguma poesia de alguém? Mas eu nunca ouvi, não, assim, entendeu? Nunca... Quando estudava, vinha alguma coisa assim, de algum livro, assim, que a gente lia. Mas, assim, pra parar mesmo pra ouvir, eu nunca ouvi, não. Ah, e qual foi a última vez que você leu um poema? Ah, é isso que eu tô te falando. Quando eu estudava, que eu ouvia, assim, em livro, eu nunca fui fã, não. Irma, eu boto como aqui na pesquisa, que você gosta ou que você não lê? É, pode botar aqui, gosta, mas não lê. Se um dia, um grande amor da sua vida lhe trair, e você, desesperada, quiser se deitar na BR, lembre-se, você não é um gato pra ter sete vidas. Dá pra entender, irmã? Não, dá pra entender, sim. O que foi que você entendeu desse poema aí? Ah, tipo assim, um sentimento, né? É. Eu entendi pouco, tipo assim, que alguém se apaixona e não é correspondido, então a pessoa sofre, né? Entendi mais ou menos isso. Ah, sei mesmo. Irma, e aqueles poemas, bem de começo de namoro, a pessoa querendo cruzar com a namorada logo pra encantar ela, aí diz assim, a felicidade é uma palavra que tem dez letras, mas a minha só tem quatro. Você. Ah, deve ter as dez letras, né? O quê? Eu concordo com as dez letras. Agora aí, irmã, me diga assim, porque eu sou um homem muito romântico, ainda durmo de vela pra não gastar energia, me diga assim, por que que você não gosta de poesia? Me dê assim um motivo. Não, não tem um motivo, não. Ah. Acho que eu nunca tive, nunca fui influenciada. Acho que quando você já cresce nesse hábito, né? Acho que nunca, nunca fui assim, nunca fui de estar ouvindo essas coisas, nem de estudar essas coisas. Mas eu acho que sim, deve ser isso. Deve ser falta de praticamente, né? É, falta de praticamente. Mas, irmã, só pra encerrar, eu queria deixar um pequeno poema pra você que diz mais ou menos assim. Se você é neta do seu avô, você é filha do seu pai. Mas nenhum filho é seu, porque você é Paraguai. Como assim? Tu não é Paraguai que o povo chama, né? Jesus te ama, eu também. Eu também te lavo. Te lavo, maravilhosa. Jesus. Mas. Mercadoria sem nada. Eita! Tô arrumando, eu acho que não vou me ligar de novo, sabe? Diga, 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 diga. É, dá maior. É, 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 cima daquela serra, passa a boca, essa boiada. Homem, homem, homem. Os que mais gente, me adoro comer o capim todo isso? Diga! Não, pra ligação caiu, Paraguai. Tu tá com onda, é? Ô, Paraguai, cadê seu romantismo? Tá dentro da c**** da sua mãe. Ah... Tem futuro. Ah... Eu lhe digo uma coisa, Jesus te ama, e outra coisa eu lhe digo. Cadê seu amor por mim, hein? Tá bem na tua c****. Aonde? Tá na tua c****. Com certeza, vou te pegar, bichinho. Quando eu venho aqui em casa? Vou te pegar. Mas tu não é Paraguai, né? É a c**** da tua mãe. Paraguai? Ei, não é sen... Não vem nas minhas partes não. Vem a minha junta. É verdade, você viu que ela me esquece de alguém, hein? O do Paraguai tem parte mesmo... Desarulha! Alegalha! 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 Alegalh! Alegalha! 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 Homem, 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 homem! Alô? Oh, tá tudo bom? Você quer falar com quem? Queria falar aí com o Paraguai, ela tá aí? Toma aí com o... da sua mãe, seu filho de... filho de corno da peste. É, vem tá se conhecendo agora, me traz que bem. E pra que você vem bolir com quem tá quieto? Você não tem o que fazer não, seu vagabundo. Vai procurar o que fazer, seu safado. Toma aí com o Paraguai? Vamos agora ver se pegar daqueles... Exatamente. É bruto. Será, hein? É o pé de a burra. Homem de boca velha. Homem, homem, homem. Com só, pois. Oi, Nano. Alô. Parabéns pra você, nessa dataça querida, muita felicidade, muitos anos de hoje. Meus parabéns, Edu. Oi. Tô ligando pra dar os parabéns. Obrigado. É o seu aniversário hoje, né? É, não. Hoje não é aniversário de ninguém aqui, não. O seu não é hoje, não? É, não. Tenho certeza. Não é aniversário de ninguém aqui, não. Não é, Edu. É tu que não quer dizer. É que é aniversário hoje. Tá. Aí eu sabia que era você mesmo, aniversário ontem. Diga. Não, mas é pra dar aí os parabéns. Você vai falar o que é que você quer ou não vai? Ei, meus parabéns. A quem que você quer dar a palavra? É o cão? É, não. É, deve ser o cão que você não falou o nome. Não falou não, rapaz. Quem é? Não, Edu. Até hoje tá fazendo um mês que ele dançou agarrado com arco-íris. Ó, meu marido não gosta de c... Não, mas a gente tem um jumento aqui na rua que c... Meus para-coque! A maior aviante do Brasil nesse horário. Obrigada. Você em casa, no trabalho, no transporte, no trânsito, no metrô lotado, no transporte alternativo, dentro do ônibus, escutando, trabalhando, também em casa, ouvindo pelo site. Moção.com.br Ó, é feliz sua rádio também aqui no site. E se quiser comprar as minhas camisetas, só ir lá no site. Loja do Moção.com.br Loja virtual vendo do pinico ao carburador de foguete, tudo. Capa pra celular, tablet, camisa, com minhas frases. Que neco! Tem um... Tem um... Esquisa também. Eu vou ir pra Ricardina. Ela só fala gritando. O povo conhece ela como coxicho. É o contrário, não é coxicho? É quando a pessoa fala... Homem, homem. Ela falando, gritando. Eu vou perguntar a ela. Hã? É, qual o valor de uma pessoa? Mesmo, quanto é que cada pessoa vale? Se fosse real, dinheiro mesmo, né? Carniçã vale cinquenta centavos. E a senhora vale... Se tiver tomado banho, né? Ai, é. Homem, 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 homem. Alô? Alô, dona Ricardina? Isso. Dona Ricardina, a gente é aqui da Bolsa de Valores Life. E a gente tá querendo saber, com cada cidadão do nosso país, qual é o valor de uma vida, de uma pessoa? Porque tem gente que vale mais, tem gente que vale menos. Quanto é que você acha que vale cada pessoa? Rapaz, é. Hã? Eu não sei avaliar sobre isso aí, sobre esses valores. Por quê, hein? Eu acho que sei, eu não sei. E, mas na visão da senhora, dona Ricardina, quanto é que valeria uma pessoa, por exemplo? Pra valer valor em reais? Sim, tem reais, fica mais fácil de saber qual é o valor de uma pessoa. Dois mil. A senhora acha que uma vida, né, de uma pessoa, vale dois mil? Ah, não vale, né? Mas é uma hipótica, a gente fala assim, né? Porque uma vida vale muito mais do que isso. Por quê, hein? Porque uma vida, a gente não se compra, não é verdade? Ah, não. Então. Mas assim, uma hipótica que eu comparo assim, que é um dois mil, mais ou menos. Dona Ricardina, quando o povo diz assim, fulano de tal não vale nada, ele vale quanto? É verdade, não vale nem um real. Hã? Quem perde cachaça não vale nem um real. Ah, tá vendo como cada um tem um valor, você acha o que eu disse que eu falei agora? Diga aí, que não vale nada? E, por exemplo, a senhora já deixou falar que fulano de tal não vale nada. Eu já falei, na hora da raiva a gente fala, né? Eu já falei, sim. Já, não? Já, já falei. E se precisar, eu falo de novo. Mas se a pessoa assim, dona Ricardina, não é quando a gente diz que o raiva, né? Fulano de tal não vale nada. Quanto é que ele vale mesmo? Nem um real não valia. Já disse mesmo. Não vale um real. Porque uma pessoa que tem valor, você se valoriza. E já uma pessoa que tem valor, dona Ricardina, pra senhora, vale quanto? Ah, vale muito. A pessoa de valor vale 30 mil reais pra mim. 30, né? É, pessoa que tem valor, hein? Ah, deixa eu botar aqui. Pessoa de valor, pessoa que tem caráter, pra mim a Maria é do maior ponto. Ah, dona Ricardina, então assim, me diga uma coisa. Uma pessoa que tem o apelido de cochicho, ela vale quanto? Como? Pra mim não vale nada, mas pra senhora, vale quanto? Cochicho? Sim, tu não é conhecida por cochicho? Cadê o valor de cochicho? A sua mãe. Aonde? Você já viu? A sua mãe? Eu fui de quanto? Fui de... Filha da... Cochicho? O quinto! Não é um valor, hein? O valor é um dinheiro. Tem mais ela de cento, viu? Ali um real demais. Sério mesmo, eu não vou lhe entrar de novo, não. Lega, 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 lega. Ô, Chicho, tá aí, tá? Eu não c***o com a sua mãe, foi por causa do cachorro. Hã? Cabra safado, sem respeito, cachorro. De ver, tem vergonha é tudo falar alto. Vaca, só fazer você, seu vagabundo. Vagabundo, não. Você não tem o que fazer, é vagabundo mesmo. Ih, ei, Chicho. Deixa eu falar aí na minha espátria, minha filha, que não tem sentimento, não. É, chamando o meu velhete. É verdade. O Chicho, o Ricardo. Homem, 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 homem. Alô? Ei, Chicho, a ligação caiu. Filho de r*****o, e aí tomar em teu c**o, tomar no c**o, tua mãe, teu filho da c**o. Ei, Chicho, as contas aqui tu não vale nada. Quem não vale nada é você que não vale o cibasol, tá bom? Ei, Chicho, desvalorizado. Filho de uma égua, filho de uma r*****o. É Juninho, essa voz é de Juninho. Não é Juninho não, Chicho. C**o, que se respeita, filho de uma r*****o. Me respeita que eu sou um pai de família de respeito. E pai de família o quê? Eu não tava ligando pra casa dos outros, tá sentindo. Aí, tuas filhas já afim de mim, ó. Se fecha, me respeita, me respeita, cachorro. Ah, fala embaixo, viu? Fala embaixo você. Vem lá aqui, aqui no terreiro. Aham, aham. Cachorro safado, cê é vergonha. Aham, aham. Vestido vagabundo. Aham. Agora, para, vem a vó, pra minha porta. Aham. Mostra a sua cara aqui, pra tu ver. Venha. Eu só vou aí, só pra dormir. Se respeita, eu vi a lata, cê é vergonha. Só desiste pro telefone, eu queria ver pessoalmente. Venha pra quê, cachorro? Ei, tu é com xixi mesmo, vai conversa do povo. Ah, vem pra minha porta que eu lhe diga a vocês, eu sou o que não sou. Eu vou, agora toma a pílula do dia seguinte, viu? Viu, seu boca porca, ceboso. Liga pras casas dos outros, passando trote, viu, cachorro? Aham. Se respeita. Respeita a polícia. Que pôr de polícia, que c*****o de polícia? Que polícia é essa, que anda com falta de respeito nas casas dos outros? Hein? Tá ouvindo? Tô, cachorro. Ai, tu manchou o c*****o, o filho de uma erva. É isso, cachorro. Ei, cachorro, meu filho não é vinha a lata não, ele é pejudo. Que a coisa? O bruto. Imaginando. Vem, 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 vem. É, acabou por aqui, continua no chão. Vai ter fulera, vai lá, por aqui. É um c*****o. É um c*****o. É um oce***o. É um oce***o. É um oce***o. É um oce***o. Agora eu achei o oce***o. Vai, 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 vai.